A gente tá bem? Não tá, velho. A gente tá ruim? Também não. Tá suave ali, tá? A reparação de guerra aqui tá dando um bom dinheiro pra gente. 10,76 por mês tá basicamente toda a minha renda. E detalhe, velho, se eu não me engano, tá? A reparação de guerra é só 10% da renda total do país, tá? Ou seja, a minha que tá bem é até demais. Mas eu vou me aproveitar daquele dinheiro ali, tá? Não só pra desenvolver o país como um todo, tá? Mas também pra modernizar ele. Modernizar o nosso exército também, beleza? Nosso líder lá já morreu, tá? Aqui dá pra eu ter até 30 da minha força limite. Então já tá no meu máximo, não preciso de mais do que isso. E vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou dar ao mil rei o controle militar aqui desse exército, tá? Ele pode ter entre 6 e 14. Beleza, tá? Bom, fogo, choque ali. 5 mais 4, 9. Mais 3, 12. Mais 3, 15. Tá? Então ele chegou a 14, tá ótimo. E, obviamente, ele teve mais um ali, tá? Por causa da condição dele. Bom, seria 4, 4, 3, 3, né? Se fosse ali o normal. Cara, ele tá bem até demais, tá? Gostei muito desse cara daqui. E, bom, vamos botar aqui também, tá? Beleza? Que tá perfeito. O bom é que ele tem apenas 17 anos, tá? Se eu fizer aqui tudo de reitinho, ele tende a chegar ali em torno, vamos dizer assim, dos 60 pra 70 anos. Então a gente tem tempo demais pra gente se expandir pra cima dos chineses, beleza? Então, por causa disso, eu já vou começar a fazer aqui meio que um sistema, tá? Vamos ver aqui. Um sistema, relações, nada disso. Aqui, beleza? Pra gente fazer aqui uma certa espionagem contra mim, beleza? Pra gente começar já a declarar aqui alguns objetivos de guerra contra eles também. E também como ele tá com uma truce pra gente, a gente pode declarar guerra aqui em alguns países, beleza? Que eles provavelmente não aceitariam aqui, tá? Porque, bom, a gente tá ali... Eles não só estão em dívida, tá? Mas também a gente tem uma truce ali com eles. Mas é aquela. Eu não vou me expandir agora, beleza? Deixa eu estabilizar um reino pra antes. Eu vou me aproveitar ali do dinheiro que eu tô ganhando, tá? Gastar 0,35 ali por mês, não tem problema. Vai demorar 20 anos pra converter aquelas regiões dali, tá? Mas isso aqui tende a diminuir, tá? Porque eu vou mudar também a cultura daquelas regiões lá. Aqui a gente tá com 3 de força do meu missionário. Só que eu perco 2% ali, tá? Porque, tecnicamente, não é uma cultura aceita. Então, justamente isso que a gente precisa fazer. Pera aqui, uma pequena olhadinha, tá? No mapa de culturas. A gente vai ter que meio que adicionar duas culturas aqui, tá? Não dá pra ser tudo coreano, não. Porque, tipo, Yushan aqui, beleza? É bem extenso. E aqui também, tá? De Ming. São vários tipos diferentes, tá? É tudo do mesmo grupo cultural, é claro. Mas é aquela. São várias daqui, beleza? Então, tipo, tem como promover cultura ali, tá? Pro 94 de poder diplomático. Ou eu posso simplesmente mudar aqui essa cultura, beleza? Pra eu mudar essa cultura daqui, custaria 42 por província, certo? Ou seja, seria bem mais fácil simplesmente aceitar, tá? Aquela cultura dali como um todo. Então, é justamente isso que eu vou fazer. Ainda mais porque eu vou meio que me expandir pra essa região daqui também no futuro. Vamos aceitar, então. Isso aqui já melhora drasticamente, né? Com qualquer chance aqui da gente esperar 20 anos ali pra melhorar, tá? Basicamente aqui em 5 anos no máximo. Tem como a gente fazer umas rejas aqui, tá? E também tem como a gente fazer aqui uma certa produção. E, cara, produção aqui pra mim vai ser muito importante, beleza? Então, essas coisas aqui eu vou começar já a fazer. Não só pra gente garantir o monopólio, beleza? Quanto maior for a nossa produção, mais próxima a gente chega disso. Mas também aumenta bastante a nossa renda, né? E, cara, vamos lá. A gente pode melhorar a nossa relação ali com a Hina, beleza? Se a gente quiser. Só pra ganhar 50 ali de poder diplomático. Eu acho que dá pra gente fazer isso daqui. Não, não dá não. Tá, vamos esperar aqui a gente dominar mais eles. Pra gente não se preocupar tanto aqui com isso. No futuro, tá tudo bem. Então, vamos lá. A gente precisa chegar pelo menos 107.5 ali de diplomacia, beleza? Eu preciso fazer um forte ali, tá? Pelo menos nas províncias que estão sendo exigidas ali. E também eu ganho vários claims aqui se eu fizer pelo menos 30 galas, beleza? Então, e 5 navios pesados. Então, a gente vai começar a montar aqui a nossa marinha por causa disso. Depois a gente tenta entrar na rota da seda também. Tá, aqui a gente vai precisar de pelo menos produzir 8 províncias com seda, tá? Bom, a gente precisa de 5 navios pesados, tá? Então, já vou fazer os 5 aqui. De restante, dá pra gente fazer uns 9, né? Praticamente aqui de galas. Então, vambora fazer isso. E com o que sobrado dinheiro, a gente vê aquilo que dá mais dinheiro, tá? Literalmente. Bom, temos aqui uns que dão 16, tá? Então, os que dão 16 eu vou focar nisso daqui. Mas, obviamente, eu não posso negligenciar aqui também a produção, né? Seja ela do que for, cara. Agora, a gente tá tendo uma pirataria aqui que tá certamente me incomodando. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui uma missão pra caçar piratas. Aqui a gente tem duas opções, beleza? Parece que o rei tá começando a ficar doente. O que acontece daqui, tá? Ele não pode morrer, velho. As duas coisas vão acontecer a não ser que ele morra antes, tá? Ele vai ficar doente aqui por mais ou menos 10 anos e tem a chance de ele acabar morrendo. Bom, seguinte. Enquanto ele tá doente, quem é que vai ajudar a governar, tá? Ou os administradores de Yangba ou delegar mais para as províncias. E aí os reformistas, nem os confucianos vão gostar daquilo ali, né? Vão ganhar das lealdades. Só que a gente também perde ali a autonomia. Ou melhor, a gente ganha autonomia em 0.05. Só que tem um porém, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas eu fiz daqui a burocracia centralizada. Ou seja, eu já perco 0.05. Então, eu posso delegar aqui mais poder às províncias tranquilamente. Que não vai aumentar em nada, porque eu já tenho aquela redução dali. Bom, terminamos aqui esses estados, tá? A gente pode criar o nosso próprio território daqui, beleza? Vai de 0.12 para 1.45, tá? Então tá ótimo de fazer isso. E bom, vamos dar corno aqui em todas essas províncias, tá? Não vai custar muito não, só 58. Tá tranquilo. Oi, rato. Aqui já começa a aceitar uma aliança com a gente, tá? Então eu vou colocar isso daqui sim. Porque a gente vai tender a atacar a mim com o tempo. E obviamente todo mundo aqui tá fugindo da coalizão com a gente, tá? Finalmente conseguimos botar ali o pensamento da Renascença, tá? Então aquilo ali vai aumentar durante 7 anos ali a nossa eficiência de produção em 20%. Reduz a nossa corrupção, é claro. Tá? Mas o problema daqui, galera, tá sendo o seguinte. Essas tecnologias aqui, apesar da gente estar à frente do tempo. Tá meio complicado da gente conseguir elas. Porque a gente tem uma penalidade muito alta ali da instituição, beleza? Só que não existe forma da gente abraçar a Renascença. Antes de chegar aqui, velho. Não dá, cara. Só pra ter uma noção aqui, pra vocês verem. Tá? É zero por mês, beleza? Eu fazer qualquer coisinha daqui, não existe forma da gente ganhar aquilo dali, tá? Bom, eu tinha dado uma parada aqui rápida, beleza? Só pra vocês voltarem aí, pra saber o que a gente ia fazer. Porque agora meio que vai mudar aqui o rumo da história, beleza? Ou eu fazia uma decisão, e aí a gente seguia um rumo. Ou eu fazia outra, e a gente seguia... Bom, outra. Seguinte, rapaziada. Vou mostrar aqui pra vocês, beleza? A gente tem um novo grupo de ideias aqui disponíveis pra gente, e funciona da seguinte forma. As ideias aqui praticamente definem como você vai moldar o seu país e como você vai jogar o jogo. Por exemplo, se a gente quisesse focar aqui em colonização, se expandir para as Américas, a gente teria que fazer o quê? Ideias de exploração, a ideia marítima, pra gente descobrir o continente americano. E ideias expansionistas, beleza? Pra gente ter colonos, pra gente poder, obviamente, colonizar as Américas, beleza? Isso aí seria algo que não daria pra deixar pra depois, teria que ser feito agora, ok? Ok, entendi. E qual seria a outra alternativa? Quer dizer, se a alternativa é outra, então... Qual seria a outra opção? Nosso maior inimigo aqui, como vocês já viram, é Nying, certo? Então, existe também a possibilidade da gente montar aqui um exército extremamente profissional, pra gente ou se defender ou atacá-lo. E é por isso que a gente pode escolher aqui também, ao invés das ideias de exploração e ideias expansionistas, a gente focar aqui nas ideias ofensivas e nas ideias de qualidade. Eu, geralmente, eu prefiro as ideias de qualidade, mas isso aqui só vai ser bom mesmo como uma secundária, não como uma primária. O que eu quero dizer com isso? As ideias de qualidade aqui, elas são ótimas, beleza? Porque elas combam com muita coisa. Ela aumenta ali a sua habilidade na sua infantaria, né? O combate na sua infantaria. A habilidade de combate na sua artilharia também. Na sua cavalaria. Aumenta a tradição no seu exército, tá? E também na sua marinha, como um todo, beleza? Então, tipo, aqui é ótimo. Fora que quando você completa ela, você ganha mais 5 de disciplina. A parada é. Isso aqui aumenta em 10%, tá? Vamos fazer uma lógica aqui básica, tá? Não é bem assim como o jogo trabalha, mas só pra vocês entenderem o que eu quero dizer. 10% de 10 é 1. 10% de 100 já são 10. 10% de 1.000, bom, já são 100. E o que eu quero dizer com essa matemática aqui, tá? A gente só tem 30 tropas ali, beleza? 10% melhorado daquilo, praticamente nada. A gente tem 20 e poucas infantarias, certo? Se eu não me engano. E, velho, seria só como se tivesse dois regimentos a mais. O último ali da artilharia nem ajudaria a gente. A gente só tem 3 artilharias, assim, basicamente, beleza? Então, basicamente, as ideias de qualidade não são boas pra você criar, você pegar elas primeiro, tá? É bom você pegar qualquer outra ideia aqui que vai te ajudar no que você precisa. Por exemplo, ideias navais aqui não vai ajudar a gente quase nada, por enquanto, beleza? Mas depois tem um propósito. E por que que não ajudaria? Só dando isso aqui, o último, pra explicar o que que eu vou fazer, tá? Por que que não ajudaria? Porque eu quero focar aqui em alianças que controlem esse mar daqui. Por exemplo, do Japão, beleza? Eu vou querer me aliar com ele pra... Ele meio que vai controlar essas partes daqui, pra gente ficar muito mais fácil. Então, o que que eu vou focar aqui efetivamente, beleza? Ideias ofensivas ou defensivas. Vamos lá. Por que ofensivas aqui? As ofensivas são boas no início do jogo. Onde o fogo, né, não tá lá, assim, tão útil, assim. Porque a primeira parte que a gente ganha é ganhar mais um de choque. E como vocês podem ver, eu já tenho 6 de choque aqui com esse cara, né? 5, na verdade. E com mais um, vai pra vocês. As ideias defensivas aqui até que seriam interessantes, beleza? Aumenta a moral ali do exército, é claro. Aumenta a nossa manobra como líder. Enfim, ajudaria. Mas não tanto aqui com as ideias ofensivas. Inclusive, por causa ali do exército glorioso, que nos dá mais prestígio. E também, o corpo de engenheiro ali, que aumenta a nossa habilidade de seed. E é a mesma coisa que a qualidade, né? No final ali, nos dá mais 5 de disciplina. A última desse daqui também nos dá mais 5 de disciplina, né? E bom, ainda aumenta ali o meu limite de força em 20%. Então, eu vou fazer as ideias ofensivas, beleza? É uma das que eu mais gosto aqui. Mesmo que a gente não haja assim tão ofensivamente no início, é importante pra gente, beleza? E agora aqui, qual é a parada, velho? É o seguinte, beleza? Eu vou fazer... Eu vou tentar pegar essa daqui, tá? Daí, dos spikes, né? E atirar, pra ver se a gente consegue ali o bônus de inovação. Se eu ver que aquilo ali não vai rolar, o que eu vou fazer? Eu vou esperar, tá? Até ver. E se não der, eu vou botar aqui nas ideias ofensivas, tá? Pra gente já ganhar ali as bonificações. Por que eu não faço isso daqui agora? Porque assim que alguém pegar essa tecnologia daqui, vai começar a perder inovação. E eu não quero isso, tá? Então, eu quero tentar aproveitar o máximo que eu consigo daqui. E obviamente, passando o tempo aqui, também vai reduzindo ali a penalidade de tu estar à frente do tempo, né? Que também é excelente. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou sair desse foco nacional daqui, para esse daqui. A casa de Yang. Beleza, tá? A gente conseguiu aqui uma aliança. Não é lá um cara assim perfeito. Né? 5, 2, 3. Ele é bom aqui na parte administrativa, mas ele não é lá tão bom assim no restante, não. Então, é isso que eu vou fazer, tá? Com o meu rei atual, eu vou focar em guerras. Com o meu próximo rei, eu vou focar aqui em estabilizar o império. Tá? Então, isso aqui é importante para a gente. Oi, Rado, aqui está querendo uma aliança com a gente? Ou melhor, ele está querendo, na verdade, um casamento, tá? Real. E eu vou aceitar, beleza? Até porque ele vai aumentar um pouquinho a nossa relação com eles. E é aquilo que eu falei. Eu quero que eles sejam nossos aliados, principalmente por causa do tamanho, né? Dá para entender aqui a diferença. Beleza? A gente tem o necessário aqui. Tá? Ah, 64 dias somente isso aqui acabaria. Então, é aquilo que eu disse. Eu vou pegar isso daqui. Tá? Porque era o que eu estava querendo. Agora, os de cima dali, eu acho que já acabou, tá? Eles já foram pesquisados, então não vai rolar, não. E bom, 180 aqui. A gente está bem à frente do tempo. Tá? Então, eu tenho certeza aqui que a gente tem bastante tempo. Vamos utilizar agora o excedente para a gente ver ali as ideias. E eu vou adiantar até 89, rapaziada, por causa do seguinte, tá? Eu não quero acabar com a minha truce aqui. Eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia atacar qualquer país desse daqui, que é um protetorado ali de mim, porque é um estado tributário. Tá? Mas por que eu não vou fazer isso? Porque aí eu vou perder as reparações de guerra. E aí eu estou perdendo 10 ali de ouro por mês, tá? Então, eu prefiro acumular dinheiro, na verdade. E aí, no futuro, a gente vai atacar eles, tá? E no futuro próximo, sinal. Em 89 a gente vai fazer isso, beleza? Então, galera, seguinte. Fazer isso daqui. Não tem nenhum aliado suave da gente atacar eles então, beleza? Só para ter uma noção. Eles têm 120 mil soldados, a gente tem 43. Só que a gente tem muito mais qualidade, né? É, cara. É difícil, beleza? Mas acho que a gente consegue. Vou fazer isso para pegar esses territórios que estão aqui. Ver se a gente consegue chegar ali até a capital. Aqui não é longe daqui, tá? São 1, 2, 3, 4 provins que a gente vai ter que ultrapassar. Se eu quiser, eu posso fazer só essas 3 aqui mesmo até chegar lá, beleza? Já tem um plano aqui bolado. E vai ser em 2 anos, tá? 2 anos e 2 meses, beleza? Tranquilo, tá? Eu vou dar essa adiantada aqui. Não sei se tem algo interessante para mostrar para vocês. Se não, a gente só vai direto até lá o momento que a gente vai invadir o Ming, beleza? Galerinha, vou ficar por aqui então. Um grande abraço todo mundo. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. De verdade, tudo de melhor. Sempre. Valeu, falou. Então, até mais, rapaziada.